Bom, boa tarde pessoal, bem-vindos primeiramente em mais um webinar dessa websérie que a gente tem aqui na Clipe Escola de A Educação Não Pode Parar e hoje a gente está trazendo um tema que é um tema muito interessante, é um tema que dentro da Clipe Escola a gente já vem discutindo por uma série de vezes porque é um tema bem recorrente, tenho conversado com clientes, tenho conversado com aquelas escolas que ainda não são clientes e o tema é sempre o mesmo, sobre a questão financeira, né? Então, hoje o nosso tema nessa websérie é as alternativas financeiras para as escolas durante a pandemia e hoje nós temos convidados na nossa websérie, quero dar as boas-vindas ao Sansão, que já é um parceiro nosso aqui da Proesc, e também ao Albert. Então, primeiramente, né, vamos pela ordem alfabética das coisas, né? Vamos lá, Albert, se apresenta aí, fala um pouco sobre vocês, sobre a A.J. Obrigado, João, prazer estar aqui com vocês, certo? Prazer e obrigado pelo convite. Obrigado aí ao time Proesc também, ao time Clipe Escola pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou o Albert, CEO da A.J. Soluções, uma empresa de contabilidade aqui do estado do Amapá, mas que a gente faz todo um trabalho no Brasil todo, né? E esse momento de pandemia, o serviço contábil está sendo muito essencial, né? Um momento de extrema necessidade para todas as atividades, atividades de educação, como no geral, porque a contabilidade, ela é uma poderosa ferramenta na tomada de decisão, e principalmente pra esse momento, né? Momento de calamidade pública, que muitas empresas estão passando por dificuldade, né? Então, nós estamos aqui conversando com o público da educação, e a gente está aqui pra esclarecer algumas dúvidas, e poder dar uma orientação nesse momento aqui no webinar, e agradecer demais a presença de todos. É isso aí. Legal. Então, vamos lá, Sansão. Te apresenta aí, fala um pouco de você, o que você faz aí no Proesc. E aí, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado por esse convite, né? De participar aqui com vocês nesse webinar. Eu sou o Sansão, do proesc.com. Atualmente, sou Head de Sucesso do Cliente, e, assim, já estou há mais de quatro anos atuando junto com escolas, né? Principalmente nessa área de gestão financeira, juntamente com as escolas. Então, eu espero contribuir bastante, trazendo principalmente a experiência das escolas, né? Nessa época de pandemia aqui pro nosso webinar. Legal. Bom, pessoal, eu falei pela ordem alfabética, mas eu acabei não me apresentando. Talvez tem pessoas que não me conhecem, né? Eu sou o João, tá? Eu sou especialista em comunicação digital aqui na Cripscola, em comunicação escolar, né? Na Cripscola. Também bacharel em Direito. Então, a ideia desse webinar é trazer algumas dicas, né? Algumas informações que são bem legais nesse momento financeiro, principalmente de pandemia, que as escolas têm passado. E junto com o Albert, né? E com o Sansão, fazer um bate-bola bem legal. Antes do próprio webinar começar, a gente já estava aqui conversando, batendo um papo legal, numa sintonia muito boa, que eu espero que a gente consiga trazer pra o nosso público aqui hoje, né? Então, vamos iniciar esse webinar, né? E como a gente tinha conversado ali, né? Sansão, Albert, de trazer dentro de algumas etapas, de algumas situações, e o legal desse webinar é de que tudo que vem realmente acontecendo, de tudo que eu venho ouvindo, tanto dos gestores, a gente conseguiu trazer pra dentro desse bate-papo. Então, eu quero iniciar já em... numa alta, né? Falando sobre os principais incentivos fiscais, né? Então, a gente sabe que hoje, com essa situação de pandemia, algumas escolas gostariam de ter conhecimento, saber o que é necessário, o que se fazer, por onde iniciar, onde buscar esses incentivos. e eu acho que fica legal aí, já pra iniciar com o próprio Albert, dando algumas dicas, falando algo que é do dia a dia dele e do conhecimento dele. Certo, Albert? Legal. Obrigado, João. É isso aí mesmo. Muito bem, pessoal. Todo mundo que acompanha aqui a gente, acredito que muitas das empresas, enfim, as escolas em geral, já tem uma assessoria contábil aí, já tem uma assessoria jurídica, mas eu estou aqui pra esclarecer, resumir, assim, as principais medidas que o governo vem trazendo pra esse momento de calamidade pública, né? Momento de muita dificuldade, mas é um momento que eu sempre falo de oportunidade, de reinventar nesse processo que está acontecendo hoje, né? Então, assim, eu vou nem usar essa palavra relacionada à questão de incentivos fiscais. Basicamente, primeiro fato, importantíssimo, Albert, qual o regime tributário que a minha empresa, que a minha escola adota? Ah, hoje eu acredito que a grande maioria são empresas do Simples Nacional, microempresas, empresas de emprego forte, acredito que é a grande massa, né? Então, todo mundo sabe que escola em geral é um serviço, né? Ele está no anexo 3 do Simples Nacional, então, existe a tabela de diversos anexos dentro do Simples, e, no caso, as escolas estão praticadas no anexo 3. Porém, todavia, meados de março pra cá, veio o processo aí de fechamento das atividades, né? Então, assim, Albert, como agora eu vou trabalhar, como vou cumprir com as minhas obrigações se eu estou fechado, se eu não estou conseguindo trabalhar? Então, assim, primeiro fato importante, o governo tomou algumas medidas, medidas trabalhistas, que foram importantes, medidas tributárias, que foram também muito importantes. Eu acredito que as duas principais medidas, muita gente me pergunta, Alves, o que fazer com os meus funcionários? Então, eu já vou relatar alguns pontos pra vocês das medidas provisórias que o governo publicou. E uma segunda medida é, Alves, os meus tributos, os meus impostos, os meus encargos, o que eu vou fazer com esse processo todo de obrigação que toda, qualquer empresa tem que cumprir todos os meses. E, além disso, também capital, uma questão de empréstimo, financiamento, eu tenho certeza que muita gente também, é uma demanda muito grande pra nós aqui do escritório, dúvidas relacionadas a isso. Muito bem. Vamos lá. Empresas do Simples Nacional, houve prorrogações? Sim. Qual foram as prorrogações? Então, empresas do Simples Nacional, período de março, abril e maio, que venceria, sempre no mês seguinte, então, março venceria 20 de abril, abril, 20 de maio, e maio pra 20 de junho, todos foram prorrogados pra final do ano, certo? Então, os tributos de março, abril e maio vão ser pagos em outubro, novembro e dezembro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Com uma pequena observação aí, o Simples Nacional, ele é um rateio, onde tem tributos federais, onde tem tributo municipal, que é o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, e também tem a parte trabalhista, o CPP, tirando o FGTS, que é pago à parte. Somente esses tributos federais que vão ser pagos para o final do ano, como eu disse, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, você tem aí um prazo um pouquinho maior referente ao fato gerador de março, abril e maio, tá? Lembrando que nós estamos em junho, o mês passado foi mês de junho, agora em junho já vai vencer, até então o governo não prorrogou o mês de junho, mas a pandemia está aí ainda, então muitas atividades estão com dificuldades, então provavelmente pode sim haver uma possibilidade de o governo estender mais ainda esse mês de junho, e dependendo, porque como é uma incerteza ainda essa calamidade, e julho, enfim, agosto, enfim, a gente está aguardando as medidas do governo relacionado também a esses meses, ou seja, ele prorrogou três meses aí lá para final do ano, referente a um simples nacional, porém, todavia, o ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, ou seja, cada município que você trabalha, cada escola, aqui a gente está fazendo uma live aí para todo o Brasil, então cada escola aí que se trabalha com município, né, recolhe também a parte dentro do simples, o ISS, só que essa, esse prazo já está menor, ele não está o prazo, o governo federal publicou lá para outubro, novembro, dezembro, agora a parte do ISS não, os municípios prorrogaram agora para julho, agosto e setembro, então, tem dois prazos aí, tá, gente, só para esclarecer, agosto, setembro e outubro, no caso, aliás, julho, agosto e setembro, já vai ter que pagar o ISS do simples, certo? E outubro, novembro, dezembro, já vai pagar os demais tributos, certo? Então, essa foi uma medida que o governo tomou referente à prorrogação. Outra questão, FGTS, Alves, FGTS que eu teria que pagar dos meus funcionários, para todo mundo sabe que tem que se fechar da folha de pagamento, se recolhe 8% sobre a folha de pagamento todo dia 7 do mês subsequente ao fechamento da folha, e houve prorrogação da FGTS, sim, a competência de março, abril e maio vai começar a pagar a partir de julho, e ela vai poder parcelar em até seis vezes, meses, certo? Então, os três últimos meses aí praticamente, março, abril e maio, que você aí não pagou, certo? Você vai poder começar a pagar agora em julho. Agora, eu vi uma observação importante, para quem trabalha com a área financeira, e quem tem esse controle financeiro, João e Sansão, a gente sabe que tem que ter um controle financeiro muito grande, por exemplo, o sistema Proesca, ele tem as ferramentas que podem auxiliar isso, não é isso, por isso que eu falo, é extremamente importante a contabilidade, você controlar quanto você pagar, quanto você receber, fluxo de caixa, aí eu faço um questionamento aqui, uma pergunta, vocês controlam a parte contábil de vocês? Escolas em geral, estão preocupados apenas com a educação e também com a administração da escola, então é muito importante, se é um questionamento que eu quero aqui fazer, porque assim, se você, no momento que você, lá no início do ano, ninguém sabia que a pandemia ia acontecer, então aconteceu, é um fato aí que aconteceu que ninguém esperava, muito bem, você sentou aí com a diretoria, remontou o seu cronograma, remontou o seu fluxo de caixa, remontou todo o processo, desenhou os possíveis cenários que estavam acontecendo, renegociou dívidas, contratos, isso tudo é possível para esse momento de calamidade pública se fazer, até porque a gente não sabe, a gente tinha um orçamento previsto de recebimento de mensalidade, porque aqui a gente está falando de educação, mas agora como é que está acontecendo o fato? Se estão recebendo, se a nossa taxa de inadimplência aumentou ou não, como é que está acontecendo esse fato? Mas as minhas obrigações, os meus custos fixos, as minhas despesas, elas aqui estão mantendo o tempo todo, se eu vou ter condição de fluxo de caixa para conseguir pagar todas essas despesas? Então, muito cuidado com isso. Esses prazos foram prorrogados? Sim. Mas lembrando, você tem que complementar na sua planilha de custos que vai acontecer daqui para frente, ou seja, você vai ter o do mês vigente e mais o mês que foi prorrogado, ou seja, você vai ter duas parcelas para cumprir. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela nesse momento para analisar a questão financeira. Por isso que a contabilidade, por isso que um bom sistema, por isso que um controle financeiro orçamentário da sua empresa, da sua escola é extremamente importante. Muito bem. Saindo dessa esfera aí de prorrogações, houve prorrogação de simples, INSS também houve prorrogação, FGTS também houve prorrogação, é interessante a gente falar aqui sobre a questão trabalhista, certo? O governo, ele publicou algumas medidas provisórias, certo? Eu vou caracterizar duas medidas que eu considero muito importantes, a medida provisória 927 e a medida provisória 936. A 936, que foi promulgada dia 1º de abril, trata de dois assuntos super importantes, gente. Suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho. Muita gente me pergunta, Alves, o professor está trabalhando ou não está? Gente, os funcionários da escola têm atividade que realmente está fechada, não está funcionando, então tem a área administrativa da escola que não tem como trabalhar, o que eu vou fazer com o funcionário? Eu tenho a possibilidade de demitir, tenho a possibilidade de dar férias, tenho a possibilidade de suspender o contrato, tenho a possibilidade de reduzir o contrato, tudo isso você tem possibilidade, certo? Vamos lá trabalhar nessas duas possibilidades, redução e suspensão. Muito bem, o governo, ele te autorizou por até 60 dias para suspender um contrato do funcionário por esses dois meses, ou seja, durante esses dois meses o contrato do funcionário fica suspenso e quem vai pagar o salário do funcionário vai ser o governo, isso chama auxílio do bem, certo? E esse valor de salário é com base na média do seguro-desemprego, isso é uma coisa importante. Muita gente pergunta, Alves, eu vou ganhar o mesmo salário que eu ganhava antes? Não, existe uma média com base no seguro-desemprego, certo? Olha, grosso modo, digamos que eu ganhar uma faixa de dois mil reais, a média do seguro-desemprego, o cálculo que eles estipulam na fórmula é em torno de 70% a 80% do que eu ganhava na média. Então, eu vou ganhar aí, eu ganhava dois mil, agora eu vou ganhar em torno de mil e setecentos reais. Mas, pelo menos, naquele momento paliativo de força maior, eu vou estar ganhando um salário, certo? E a empresa vai ter aí aquele probleminha financeiro daquele período, pelo menos, durante aqueles dois meses, uma folga no seu caixa para poder suprir as suas obrigações. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, Alves, eu posso reduzir a jornada de trabalho do funcionário? Sim, é possível. Você pode reduzir em três formatos, 25%, 50% ou 70%, certo? Então, hoje, o trabalhador, digamos, ele trabalha aí, tem um contrato de trabalho de 220 horas mensais, 44 horas semanais, se eu vou reduzir a 50%, ele vai trabalhar 110 horas mensais. Mas, Alves, 110 horas mensais vai reduzir a carga de horário de trabalho dele, mas também vai reduzir o salário pela metade. Importante falar isso. Mas, Alves, e o restante da outra metade? O governo, ele vai suprir, ele vai pagar o restante também com base na média do seguro e do desemprego, certo? Então, uma informação importante. Alves, eu vou ficar desamparado durante esse período. Ah, uma coisa importante também, a redução, eu falei que é até 60 dias. A suspensão, aliás, a suspensão de contrato é até 60 dias. Agora, a redução de jornada pode ser por até 90, ou seja, tem mais um mês. Mas, Alves, quem está aí já desde, a calamidade está desde abril, então já passou abril, passou maio, nós estamos em junho. O que vai acontecer aí? Infelizmente, já foi aprovado, na verdade, infelizmente, já foi aprovado no Congresso a prorrogação por mais dois meses de suspensão, mas ainda falta sancionar, certo? É uma questão importante. Não foi publicada, falta o presidente sancionar e, consequentemente, já publicar essa norma aí para poder ser suspenso mais dois meses, até porque a gente sabe que a calamidade ainda não passou. enfim, é um momento que a gente está vivenciando hoje ainda muito certo. Então, assim, medidas relacionadas à questão trabalhista, principal, redução de jornada, suspensão de contrato. Além disso, a medida provisória 927 trouxe também a possibilidade de você dar férias com funcionários sem ter o prévio, aviso prévio, sem necessidade. antigamente, você tinha 30 dias antes para você chegar com o funcionário e dar o aviso. Nesse momento de calamidade pública não é necessário. Você vai lá, avisa o funcionário, olha, vou lhe dar férias durante esse período porque é o momento agora de calamidade pública. Então, a MP 927 autorizou. Outra questão é banco de horas, entendeu? Há necessidade hoje de até o funcionário dever a empresa ao banco de horas. Digamos que você pague para o funcionário ficar em casa. Quando voltar a trabalhar, ele vai ter que compensar isso para ti, certo? Então, agora é o funcionário que vai te dever horas e vai te pagar. Então, assim, a lei trouxe algumas possibilidades para suprir esse momento de necessidade de calamidade pública, certo? Agora, a gente sabe, isso houve impacto econômico, financeiro para muitas empresas que eu considero crucial você fazer contabilidade, controlar financeiramente a sua empresa, controlar fluxo de caixa, rever política de crédito. Isso é muito importante, renegociar com seus credores aí, por exemplo, aluguel, enfim, prestadores de serviço, o que for possível negociar, certo? Até porque a estátua de calamidade pública é o momento, sim, para você ter a possibilidade de negociação. Lógico, ninguém quer esperar a esfera judicial, né? Por enquanto, ainda esfera administrativa. Mas, eu tenho certeza, como é algo novo, se chegar a vias judiciais, ainda não tem jurisprudência para esse momento. Então, futuramente, deve ter situações julgadas, tanto na área trabalhista, quanto referente ao código civil, ao código de defesa do consumidor, enfim. A minha dica, eu sempre falo, gente, nesse processo, organizar financeiramente, certo? Se organizar financeiramente, buscar alternativas para você passar por esse momento, se reinventar, buscar alternativas hoje tecnológicas, que hoje as escolas estão buscando. e nesse momento é as possibilidades que temos para essa necessidade que está se passando hoje. É isso, João. Bem resumidamente, lógico que cada município aí também houve prorrogação de IPTU, houve prorrogação de Alvará, por exemplo, aqui na capital Macapá, todos esses tributos, Alvará de funcionamento, IPTU, todos foram prorrogados. Alguns municípios estão estabelecendo refisca, refinanciamento, os parcelamentos de dívida, PGFN, procuradoria, todos esses parcelamentos em geral, parcelamentos do Simples, todos estão suspensos também. O governo suspendeu quem tem dívidas parceladas em termos de tributos, o governo também suspendeu todos esses processos. Então, assim, foi essas alternativas para esse momento, certo? Está tramitando, inclusive, uma PEC aí para grandes escolas, para quem tinha faturamento acima do Simples, acima do MEBP, não era do Simples, vai haver a possibilidade ainda esse ano você voltar ao Simples, certo? Isso é uma novidade, inclusive. Estão tramitando uma PEC, certo? Ainda não passou, mas estão considerando aí a possibilidade das empresas que caiu muito o faturamento nesse momento de pandemia se reenquadrar no Simples, já que ele tinha esse tamanho e agora está desse tamanho, então ele pagava uma carga tributária menor, né? Porque a empresa do Simples paga uma carga tributária menor. É muito importante isso. Outras questões, por exemplo, aqui em Macapá, aqui em Macapá é uma área de livre comércio. Então, existe questões judiciais que é possível você acessar. Uma delas, inclusive, é o PIS-COFINS. Existe uma discussão aqui local, muitos advogados estão ganhando, se você acionar judicialmente o PIS-COFINS aqui numa área incentivada, onde tem benefício fiscal, é possível você não pagar PIS-COFINS, certo? Ou seja, é um termo jurídico que hoje é a possibilidade aí, existe brecha jurídica para que isso aconteça. Enfim, mas são inúmeras possibilidades para esse momento, momento de reinvenção, momento desse novo normal e a gente espera, lógico, que além disso, cuide do processo de saúde, higiene, todo esse processo que está acontecendo hoje. Então, é isso, João. Legal, fica bem entendido, e foi até um tema que eu e o Sansão estavam conversando, a gente falou, olha, eu espero que quando o Albert começar a falar que a notícia seja boa, que realmente na suspensão do contrato existe a possibilidade de você ter esse incentivo, esse auxílio emergencial, então isso é uma coisa bem importante. E lembrar, ratificar o que o Albert falou, que existe uma prorrogação fiscal e não uma remissão, então não tem aqui perdão de dívida fiscal, e que cada ente público, seja a União, Estados e Municípios, cada um que tenha a sua competência fiscal, que possa fazer uma prorrogação, ou quem sabe até uma remissão, isso depende. Vou acrescentar um fator também, João, desculpa, pode falar. As próprias empresas do Simples, ela tem dois regimes de recolhimento, ela tem regime de competência e regime de caixa. É importante a gente falar isso. O que significa isso, gente? Regime de competência, você paga o imposto na competência do seu fato gerador. Por exemplo, fato gerador, junho, fechou a sua receita a 100 mil reais em junho, independente se você recebeu 100 mil reais ou não. Foi faturado, você informou isso para o fisco, 100 mil reais, independente de receber ou não, quando for dia 20 de julho, você já vai ter que pagar o imposto. O regime de competência, no regime de caixa não, é pelo recebimento. Então, ou seja, se eu faturei 100 mil, mas recebi nada, eu vou informar que eu faturei 100 mil e não recebi nada, e não vou pagar no imposto. Certo? Por isso que eu te digo, você paga o imposto é pelo recebimento no regime de caixa, no regime de competência não, pelo faturamento. Então, nesse momento que você aí não está faturando ou não está recebendo, há essa possibilidade na legislação também de você não pagar o tributo. Se não tem receita, o que você vai pagar o tributo? Então, isso é importante a gente frisar também. E dependendo da opção tributária que você fez, regime de competência e regime de caixa, você tem essa possibilidade, já que, esse mês de junho eu não recebi nada. Então, se eu não recebi nada, quando for em julho eu vou ter que pagar imposto? Não. você optou pelo regime de caixa. Então, é importante a gente colocar isso também, é uma possibilidade também para as empresas do simples e nesse momento é importante, já que, quanto a deficiência maior, a deficiência de caixa, então, o que for de medidas necessárias para a gente suprir esse capital de giro, para a gente até segurar até certo ponto esse capital de giro, é interessante hoje, nesse momento, você aproveitar. Legal. acho bem interessante, daqui a pouco já passo a palavra para você, Sansão, é interessante falar desse caso, até trazendo como caso prático da suspensão que o Albert falou por assunto, eu tive uma reunião, acho que há duas semanas atrás, com uma escola, no qual adotou a questão da suspensão do quadro de funcionários, para que eles pudessem ter o acesso ao auxílio emergencial, então, isso ajudou muito o caixa da escola nesse momento, então, trazendo essa parte mais teórica, é claro, dentro do fundamento que o Albert falou, vindo para o prático, é bem isso mesmo, e isso tem ajudado as escolas nesse momento. Sansão, coloca alguma coisa aí, vamos lá. O que eu ia falar, que assim, João e Albert, esses levantamentos de alternativas que foram muito bem colocadas pelo Albert, elas, assim, todas foram colocadas sempre com essa questão, de que houve uma prorragação desses tributos, dessas questões fiscais, e o que que vem como prática nesse momento para as instituições de ensino, para outras empresas? Elas devem se programar, se planejar, para conseguir fazer esse pagamento, ou talvez conseguir uma outra alternativa, logo aqui, a partir de julho, que foi muito citada pelo Albert, que logo em julho já tem uma parcela para ser paga, um tributo que vai voltar ali como uma despesa para essas escolas. Então, assim, trazendo para a realidade das escolas, é importante a gente lembrar que tem que haver principalmente alguma alternativa, alguma estratégia, para que a escola receba esses valores, para que ela consiga realmente ter dinheiro em caixa, reservar o dinheiro em caixa para se programar para esses pagamentos que foram prorrogados lá atrás. Então, aí também entra a questão de alternativas para efetivar as aulas online nesse momento, seja EAD ou seja aula online, e aí, por quê? Por que eu estou citando isso? Apesar de essa ser a alternativa mais viável, que está assim logo como uma primeira opção, muitas escolas ainda não estão seguindo essa alternativa. Muitas escolas não conseguiram ainda se adaptar, se reinventar a esse método de trabalho, e isso está fazendo com que ela fique somente parada, sem buscar uma outra alternativa, uma outra estratégia, e assim, por que eu estou citando isso? Porque é necessário começar essa prática de reinvenção, de adaptação para o método online, para que você consiga reservar esse dinheiro em caixa para o que está vindo batendo na porta logo aí na frente. Isso se chama profissionalização mesmo do negócio, é profissionalizar, e eu estou adorando o termo que o Albert está usando de a tua empresa, a tua empresa, porque isso tem que ser a bandeira do próprio gestor daqui para a frente da tua escola. Você tem uma empresa, você presta um serviço, então todas essas situações são situações que tem que ficar daqui para a frente marcadas. A gente está começando a ter algumas perguntas já aqui, e eu quero fazer o seguinte, levantar mais um outro tema que a gente tem aqui, para que aí a gente possa ir para essas perguntas e poder responder, mas já está começando a surgir algumas dúvidas e alguns elogios aqui, inclusive. Já teve até o caso aqui do Gabriel Faleiros, que perguntou sobre o tempo de suspensão, se foram ampliados, e embaixo, já na sequência, falou, respondeu agora. Então, é sinal que está bem completo esse webinar, está bem legal. Mas, o que eu quero agora tratar com vocês são das questões ali da redução de mensalidade, inadimplência, que foi uma das perguntas também, inclusive aqui no nosso chat. Bom, eu vou começar iniciando ali pelo Sansão, e aí o Albert, se ele quiser depois trazer, contribuir com alguma coisa, eu também trazer e contribuir com alguma coisa, mas assim, Sansão, já para até te passar a palavra, eu tenho visto que os PROCONs têm tido uma participação muito grande nos seus estados, inclusive, existe recomendação administrativa do PROCON do Paraná, existe nota técnica do PROCON de São Paulo, que trata dessas questões de prestação de serviço, de auxílio remoto, tu tem algum caso prático, alguma coisa dentro da PROESC que você pode contribuir aqui para a gente, ou algo para poder colocar nesse momento? Isso, tem sim, inclusive, é um questionamento, né, que gostaria de levantar aqui, que faz parte de questionamento das escolas, que é principalmente nos estados, nas cidades, que houve essa questão do próprio PROCON, né, colocar como a redução da mensalidade das escolas como algo que é obrigatório, né, em muitos casos a gente viu isso acontecer, que foi colocado como algo obrigatório, que deve ser feita essa redução, e também já em outros casos tiveram as situações de dar essa redução na mensalidade, dar esse desconto, né, mas isso já é negociável com cada cliente, né, isso vai variar. E aí, é um questionamento, né, que eu gostaria de trazer aqui também para o nosso web, que muitas escolas têm perguntado sobre essa questão, como lidar, né, qual é o limite máximo de redução que a gente pode estar fazendo? Sim, e vale frisar, né, a questão da inadimplência é algo que tem sido falado, eu até estava conversando antes, a gente estava num bate-papo aqui falando, se a gente fosse separar aí três tópicos, né, que são mais falados pelas escolas nesse momento de pandemia, a inadimplência é um deles, né, e o que que existe? Até, inclusive, trazendo como destaque essa nota técnica do PROCON, ele trata, o PROCON de São Paulo, ele trata muito bem da questão de, da redução da mensalidade, essa redução da mensalidade, né, isso até fica claro para os gestores, ela é em decorrência do, das despesas que a própria escola possui, né, então, as despesas com alimentação, com luz, com energia, com todas essas situações, então, é possível sim, fazer essa redução com base nisso, mas aí vem a grande questão, eu sou uma escola, eu tenho que prestar serviço, e como eu vou prestar serviço nesse momento se eu não tenho presencial? O acesso remoto, né, as alternativas de acesso remoto, elas têm se sobressaído e têm tido uma efetividade muito grande, e para deixar bem frisado, algo que o próprio CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, já vem batendo há algum tempo, que é a questão de vivermos daqui para frente um sistema híbrido de ensino, né, então, as escolas vão passar por um processo mais híbrido, né, foi como nós estávamos aqui conversando, eu tenho um filho, eu aqui não sou grupo de risco, né, eu e minha esposa e meu filho de um ano, mas se o meu pai, por exemplo, vier morar comigo, decidir vir morar comigo, ele tem 70 anos e aí pertence, o meu filho já não vai poder ir para a escola, então, já é uma situação que cada caso vai ser estudado, então, é necessário as escolas estarem preparadas e eu acredito que grande parte já buscou alternativas em algum momento de fazer um método EAD, um método remoto, coisa do tipo, mas agora é a hora de trazer a profissionalização para dentro da escola, né, e aí, para poder justificar toda essa questão de investimento com acesso remoto, algo que a nota técnica do PROCON também fala que é possível justificar isso, então, até recomendo para que vocês que ainda não acessaram, deem uma lida nessa nota técnica, é bem interessante isso daí, para que vocês possam ver que existe a possibilidade de justificar esses investimentos que podem ser feitos em acesso remoto. Só dou uma pequena contribuição nesse tema, assim, eu posso dar duas situações que eu considero muito importantes, puxando aqui para o lado contábil, lógico, primeiro, novamente, aí a importância da contabilidade, de um orçamento, de rever os seus custos, as suas despesas, eu sempre digo, eu falo, gente, em qualquer área, muitas vezes, o cara foca muito no seu trabalho em si, mas esquece que precisa ser mais empreendedor, tem todo um processo para a empresa se manter, né, eu sempre brinco dentro da minha área contábil, as pessoas precisam ser menos contador, mais empreendedor, porque precisam realmente entender do processo, nesse momento, por exemplo, o dono de uma escola, mais do que nunca, além de buscar essas medidas, como você falou, João, de medidas alternativas, aí, para continuar dando aula, continuar tendo esse contato com os pais, não, a gente não pode sumir dos pais, enfim, dos alunos, tem que ter esse contato ainda, né, é, mais do que nunca, usar as ferramentas contábeis, você aceitou com o seu contador, já fez todo o seu fluxo de caixa, já imaginou o que é possível cortar, qual é, qual está a minha inadimplência, minha taxa de inadimplência, eu estou controlando isso mensalmente, eu estou controlando o que está acontecendo hoje no cenário, hoje, elas são assim, as informações são, você dorme com uma notícia e acorda com outra, então, a gente tem que acompanhar isso diário, isso é um fator fundamental. Outra questão importante, que para contribuir nesse tema aí também, eu vejo que política de cobrança, política de contrato, isso é muito particular, cada município, cada estado tem o seu e cada escola tem o seu, eu posso citar, por exemplo, vou dar um exemplo, escola particular aqui no nosso estado, no estado do Amapá, os funcionários públicos, acredito que muitos funcionários públicos, têm os seus alunos matriculados aí em escolas particulares, aí o governo está pagando normalmente o salário do funcionário público, então, para todos os efeitos, se ele está pagando normalmente, ele tem dinheiro para continuar suprindo aí com os seus compromissos dentro do pagamento da mensalidade da escola, né? Então, vejo que é muito particular, cada caso é um caso, agora, pega um pai, por exemplo, que realmente perdeu o emprego, não tem como pagar, aí sim, eu acho que cabe uma negociação e até certo ponto, se realmente não tem condição mais de pagar, até ver a possibilidade de um encerramento de contrato, eu não sei, logicamente, eu não sou um advogado, não conheço nesse caso um código de defesa do consumidor, mas via de regra geral, pelas notícias que a gente vem acompanhando, os PROCONs em geral estão lançando nota técnica para justamente ser flexível, tanto para o lado da escola quanto para a parte do pai, a gente vive um momento de calamidade pública onde é algo que precisa ser negociado e cada caso ser revisto, né? E porque sabemos de um lado as escolas necessitam desse recurso porque tem todo um compromisso para fazer, pagamento de funcionário, enfim, todos esses compromissos, mas do outro lado tem os pais preocupados com seus filhos, né? Mas se o pai ainda tem condições de pagar, até porque as escolas vão ter que suprir essa carga aí, eu tenho certeza aí o MEC deve lançar normativas, enfim, vão ter que suprir essa necessidade porventura, mas o meu aluno, meu filho não está estudando, mas com certeza lá na frente as escolas devem recorrer, enfim, devem criar uma grade de nova grade curricular aí para suprir essa necessidade. Então, assim, bem resumidamente a minha contribuição relacionada a isso, lógico, é uma decisão muito particular de cada escola e de cada caso respeitando o contrato que, porque tudo é com base no contrato, se existe um documento ou o contrato deve ter todas as normas falando, não sei se existe lá no seu contrato uma causa falando em caso de calamidade pública, não sei se o contrato de vocês tem previsão legal para isso, certo? Mas se não tiver, acredito que, como é o momento que está acontecendo fortuito, é um momento de extrema necessidade, Força maior, justamente, Força maior, acredito que deve haver uma flexibilidade nesse processo para ambas as partes. Existe. É até interessante, gostaria, é até interessante a gente trazer aqui, principalmente para as escolas que ainda não estão aplicando essas alternativas, como foi o caso que o João citou, do filho dele, é interessante porque a gente tem cases aqui no Proeste, a gente tem cases de escolas que logo no início da pandemia começaram a se, a buscar essas alternativas e aí, principalmente, aquelas que chegaram, né, falando, olha, eu estou com, eu sei que a inadimplência vai aumentar nesse período ou depois que já começou a acontecer, já começaram a buscar aí a gente e a primeira dica prática que a gente passou foi a seguinte, olha, primeira coisa, abre um canal de comunicação com esse cliente, né, porque o que que acontece? Muitas escolas não estão oferecendo esse canal de comunicação principalmente para falar com o financeiro da escola e se você como gestor não está oferecendo esse canal para o seu cliente, como é que ele vai mostrar, descrever a situação que ele está passando e como é que você vai poder oferecer uma alternativa para que esse cliente faça o pagamento dessa mensalidade, né, então a primeira coisa é abrir um canal de comunicação com o cliente. Segunda coisa, oferecer essa alternativa de aula online, né, então a gente tem vários cases aqui no Proesc que fizeram essas alternativas, abriram canal, abriram aulas online e estão conseguindo se manter durante esse período de pandemia, né, porque a principal reclamação de um responsável, de um pai é que o filho dele não está tendo o acesso ao serviço, né, que deveria estar sendo prestado pela escola, né, que são as aulas. Então, se esse aluno está, tem essas aulas, mesmo que de forma online, que a gente sabe que não é a mesma coisa de presencial, mas se ela está tendo pelo menos online, o responsável ele já fica mais, menos, menos preocupado, né, que esse serviço não esteja sendo prestado, porque todo ser humano, ele só faz o pagamento daquilo que ele realmente vê valor, né, então é esse valor que a gente tem que, as escolas, né, como empresas, tem que continuar prestando para os seus clientes. Legal, muito bom, está sendo bem contributivo, tá, a participação de vocês aqui, eu estou, o que a gente consegue trazer como entendimento dentro desse bate-papo aqui que a gente está tendo, é que as escolas agora estão passando realmente por esse momento de profissionalização e trazer essa questão contábil, financeira, é algo que realmente vai contribuir para o profissionalismo dessas escolas. e de uma maneira bem sucinta, eu acho que o momento agora da escola é de dialogar, ela tem que dialogar com o teu cliente, né, a situação, ela é uma situação que está muitas vezes ruim para o teu cliente lá do outro lado, como escola, mas também está ruim para a escola, então é o momento de sentar para as arestas e falar, olha, vamos tentar nos ajudar, né, então, dialogar e se ajudar é algo que é bem eficaz nesse momento, isso contribui sim no profissionalismo. Bom, eu quero trazer um tema agora que vem mais ali voltado bem para a tua área, Albert, que é um tema que a gente não gosta muito de falar, mas eu já infelizmente acabei conversando com duas escolas que provavelmente podem passar por essa situação, e o que eu disse para eles foi o seguinte, calma que há uma luz sempre no fim do túnel, então, quando a gente trata da questão de fechamento e falência das escolas, eu queria ouvir de você, Albert, que dica, o que você tem como uma recomendação, o que pode ser feito, se todas essas situações que você já citou ali no começo, de se preparar, isso pode gerar esse tipo de consequência também, o que fazer com uma situação extrema como essa? Assim, como a gente colocou aqui neste webinar, as alternativas elas são inúmeras, então, recuperação judicial, falência, isso é a última etapa aí, a gente jamais quer isso, jamais eu acho que ninguém quer demitir, ninguém quer fechar a escola, acho que a gente está aqui para discutir as alternativas, mas se chegar a esse ponto, se chegar a esse ponto, lógico, existe uma lei específica que trata a lei das falências, é a lei 11.101 de 2005, certo? Fala sobre recuperação judicial, existe todo um trâmite a ser seguido, como regra número um, a prioridade é pagamento de pessoal, certo? Essa é a prioridade, o próprio juiz, o próprio lei da recuperação, ela atribui as responsabilidades e o que é critério de prioridade, certo? e lógico, a lei da recuperação, por exemplo, quando você decreta a falência, os credores já não vão poder mais te cobrar, não vão poder te cobrar, entre aspas, a dívida existe, no momento você vai ter que pagar, mas agora não depende, a pessoa está te ligando, olha, tu está me devendo, está me devendo, agora existe uma lei, no qual existe agora um procedimento, existe uma assessoria no caso jurídica, aí com o advogado, já com o próprio juiz, determinando como é que vai ser esse processo de falência, quem são os credores principais, via de regra, como eu sempre falei, vai ser os funcionários de primeiro momento, a empresa, ela pode até continuar trabalhando, fazendo todo esse processo de falência ainda, continuar trabalhando, e quem sabe, lógico, ainda se recuperar, se caso consiga aí, dar uma revista à volta, ainda poder se recuperar e voltar às suas atividades, certo? Então, é muito importante você ler essa lei 11.101 de 2005, ela trata, é uma lei extensa, lógico, aí precisa de uma assessoria jurídica, de um advogado, precisa acionar judicialmente esse processo, um juiz vai designar, determinar quem vai ser o responsável por esse processo de recuperação judicial, então ele não é, eu vou ser o responsável, não, o juiz vai determinar como é que vai ser todo um trâmite a ser seguido por esse processo. Em termos de nós, contadores, nosso serviço contábil, basicamente, o que você pediu? Nesse processo aí de fechamento, a gente, lógico, vai fazer todo o processo de rescisão dos funcionários, existe uma previsão na CLT, no artigo 502, de seguinte, rescisão por força maior para ser formalizado, deve recorrer perante a justiça do trabalho, sendo aplicável em caso de extinção de empresa ou estabelecimento referente a que venha a ser admitida a possibilidade de calamidade pública, tá? Então, nesse caso, nós estamos em calamidade pública, está sendo decretado esse processo de força maior, certo? A MP927 decretou a força maior, estamos vivenciando nesse momento, então, digamos, a empresa não tem como mais se manter, fechou as portas, aí tem como fazer rescisão por força maior, que é uma possibilidade também, nesse caso, caso da empresa fechar as portas, né? Aí diz, óbvio, então, rescisão de força maior, eu ainda vou até mais longe, algumas doutrinadores falam que até o governo teria que pagar a rescisão, existe uma, só que na prática, eu não tenho jurisprudência, eu não tenho informações sobre isso, o governo, sei se vai pagar uma rescisão de um funcionário, se na prática eu ainda não vi acontecer, né? Mas fala, na lei tem previsão legal para isso, está falando sobre isso, então, é até uma discussão, que já vi diversos advogados falar sobre esse tipo de situação, mas ainda muita cautela nesse sentido, né? Via de regra, eu sempre falo que falência tem que cumprir esses critérios da legislação, o juiz vai determinar e prioridade é pagamento dos funcionários em geral, e aí depois vem os demais credores, tem toda uma lista, e por último, fica o sócio, se sobrar alguma coisa, nesse caso, os sócios da empresa, os donos da instituição de si. Então, gente, de nossa parte, como contador, é mais procedimento, mais processo mesmo, e lógico, é a gente orientar para que esse momento de fechamento, de força maior, de falência, não ocorra, mas se ocorrer, aí eu digo você procurar um advogado, porque tem que ser feito tudo em esfera judicial, para que você tenha todo um controle, um equilíbrio, para que isso aconteça. Mas outra coisa importante também, João, que a gente nem chegou a falar, que eu não sei se você vai tocar mais na frente, é sobre as linhas de crédito, capital de giro, uma coisa importante para a gente conversar aqui também, a gente falou aí sobre questões tributárias, sobre prorrogações, sobre incentivos, falamos aí sobre agora a questão da falência, mas uma coisa importante também é capital de giro, financiamento, o governo aí publicou algumas medidas de financiamento, ou seja, para quem está precisando de capital de giro, de dinheiro, de caixa, existe possibilidade, existe possibilidade, por exemplo, de financiar a sua folha de pagamento, certo? Existe a possibilidade de você financiar a sua folha de pagamento, existe a possibilidade de você ter acesso ao Pronamp, que é uma lei de crédito que o governo publicou recentemente, aí tu diz, Alves, mas as empresas hoje em dia, é fácil pegar esse Pronamp, eu até publiquei um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, o canal da J Soluções, eu publiquei um vídeo agora essa semana sobre o Pronamp, recebi uma enxurrada de perguntas lá, perguntar, mas é muito difícil ter esse acesso, muito bem, quem vai fazer essa linha de crédito são os bancos, certo? Quem vai liberar na ponta até chegar ao consumidor, as empresas em geral, a ponta, esse capital de giro são os bancos, então logicamente o banco vai passar pelo menos de crédito, ele vai verificar o teu score, o teu endividamento, vai verificar o teu histórico, lógico, você não vai aproveitar esse momento se você tem uma série de dívidas, uma série de situações, até antes da pandemia, que aproveitou a pandemia agora para carregar junto e usar assim, não, meu endividamento está aqui, e o banco vai fazer todo o score bancário e vai olhar, você não tem condições de fazer esse financiamento, então tudo isso vai ser analisado, lógico, mas o que está sendo nesse momento importante é que nessas redes de crédito e financiamento ela está tendo carência, tem carências aí até oito meses, para você, você só vai começar a pagar ano que vem, então você tem aí o dinheiro para esse momento, você pode parcelar até 36 vezes, que é uma possibilidade também bacana, mas o principal que eu considero isso tudo, essa unha de crédito barata, porque a taxa de juros, essas taxas de juros referentes à Pronamp, a capital de giro referente ao pagamento da folha de pagamento, aqui na nossa região norte, o Sansão conhece, existe o Banco da Amazônia, que existe linhas emergencial também para o Banco da Amazônia, todas essas linhas de crédito, capital de giro, estão baratos, a taxa de juros, por exemplo, do Pronamp, é a Selic mais 1,25, certo? então a Selic hoje, atualmente, está 2,25, mais 1,25, dá 3,5, mas só que não é mês, há um ano, 3,5 ao ano, certo? E você vai começar a pagar a sua ano que vem, então, ou seja, é um momento para você acessar junto com o seu contador, ou junto com o seu banco, que você tem um relacionamento, caixa econômica, que já está aí disponibilizando, aí eu posso dizer isso na prática, porque eu aqui, como contador, selecionei minha lista de clientes, ah, uma coisa importante, a Receita Federal está participando, por exemplo, desse Pronamp, ela está enviando uma cartinha, através do ECAQ, está enviando uma cartinha, informando, se o contribuinte, você tem direito a essa linha de crédito, o Pronamp, ele está financiando até 30% da tua receita bruta do ano calendário de 2019, então, por exemplo, se eu faturei em 2019 100 mil reais, até 30%, eu posso prestar até 30 mil, certo? Esses 30 mil, eu vou lá, por exemplo, na Caixa Econômica, eu busco financiamento, junto com o extrato do Simples, junto com a minha cartinha que eu recebi da Receita Federal, e eu posso dizer, na prática, já tenho empresas que já caiu dinheiro na conta, porque fez todo o procedimento, já levou a documentação, a gente já fez o contato com o banco, e já caiu o recurso já na conta, ou seja, é mais uma medida paliativa também para esse momento, que é um momento relevante para você buscar acessar esses capitais, esses capitais baratos. Resite luz no fim do túnel, então. Mais uma luz no fim do túnel, agora é importante, não vá pegar qualquer capital, tem capital caro, é importante a gente analisar isso, analise o fato, busque contato com o seu contador, enfim, com as pessoas que você tem aí em contato, confiança, consultoria, para poder buscar financiamentos que são vantajosos, porque o banco vai te oferecer uma série de situações, uma série de serviços, sabe que o banco vai buscar alternativas e oferecer esses serviços para você, e consequentemente, quanto mais ele te oferece, mais caro vai ficar o teu financiamento. Isso é um momento paliativo, e é um capital barato, certo? Então é mais uma alternativa para esse momento que a gente vive. Pô, legal, muito bom. Acredito que já até respondeu uma pergunta que tinha duas perguntas referentes a essa outra alternativa. Exatamente, eu ia falar disso, porque a gente está com algumas perguntas aqui, e a gente tem só agora cinco minutos para a gente poder tentar responder, mas uma dessas situações que o Albert colocou, ela já tinha sido uma dúvida apontada aqui no nosso chat. Eu tenho uma dúvida aqui do Luiz Pardo, ele pergunta o Albert e Sansão, e aí vocês fiquem à vontade para poder responder, se vocês veem alguma alternativa financeira adicional daqui até setembro, onde pelo menos em São Paulo está previsto a volta às aulas. Então, ele queria saber se existe essa previsão. Eu acho que já foi um pouco tratado disso, né Albert, ali quando você falou que existe a possibilidade de prorrogação, correto? Sim, sim, existe a possibilidade, tanto na área trabalhista, quanto nesses impostos também a possibilidade. Nos municípios, em geral, também a possibilidade de prorrogação de IPTU, Alvará, acho que o governo nesse momento está buscando ser sensível, estou falando do governo de uma forma geral, tanto a nível de Estado, a nível de município, a nível federal, enfim, porque é algo realmente muito, um momento muito complicado que a gente vive em relação à pandemia em si, né? Mas é importante frisar, por exemplo, na parte trabalhista, na questão da suspensão da MP936, já passou no Congresso, acho que foi até uma pergunta aí, né? Vamos prorrogar só há dois meses, vamos prorrogar, sim, já passou no Congresso, volta só a sanção e a publicação no Diário Oficial, então acredito que qualquer momento deve estar sendo publicado, publicando isso aí, ou seja, mais dois meses aí para o cara suspender o contrato, ah, lembrando, suspensão de contrato, isso para muitos funcionários que perguntavam, vou suspender o contrato, eu vou ser demitido, o que vai acontecer comigo, é uma preocupação muito grande, vou ficar sem receber, não, existe a estabilidade, é importante frisar aqui para os funcionários que durante esse período de suspensão, e não só durante, mas no retorno, por igual período, existe a estabilidade do funcionário, então durante aquele período o seu contrato está garantido, ele foi só interrompido temporariamente, logicamente, quem vai suprir esse pagamento vai ser o governo, outra questão importante, para quem é trabalhador seletista, para quem ganha esses valores, não pode acumular com aqueles 600 reais lá que o governo está pagando lá, esses 600 reais é só especificamente para os autônomos, ou seja, para as pessoas que não têm renda melhor, as pessoas que existe uma categoria, isso, por exemplo, tem um caso que aconteceu aqui com a gente, bem rapidinho, ele tinha dois trabalhos, ele estava à aula, ele era funcionário público, certo? E nesse caso específico, como ele é funcionário público, ele não tem como acumular, o governo não vai pagar o benefício para ele, certo? Esse benefício da sustentação, o contrato ficou suspenso de trabalho dele, e ele deu acesso, foi negado esse benefício que o governo ia pagar, porque ele ia funcionário público e tinha uma outra fonte de renda, que no caso, quando cruzou, detectou. Então, hoje tudo é cruzado, você informa a questão trabalhista, você informa lá na suspensão de contrato lá no empregador web, e assim vice-versa, hoje tudo é cruzado e essas informações são identificadas. mesmo cruzando, ainda tem umas fraudes, que a gente vê aí, a gente acompanha na televisão como é que as coisas ainda acontecem. E no caso, Albert, essa observação que você fez, eu acho que ela já até se enquadra na pergunta da Fabiola Soller, que pergunta se o caso do professor ter cargo administrativo na rede pública, se entra na redução e como poderia ser feito. Então, acredito que não pode fazer. Não pode. Vejou até engraçado, eu estou falando, eu nem estou vendo as perguntas, estou conversando com você, mas já foi respondido. Sinal que está bem completo. Mas assim, eu tenho uma questão do Silvio Vilela Jr., que eu acho que é bem importante, que é bem voltada para ti também, Albert, que é a questão da opção pelos regimes. Como optar pelos regimes? Quais vantagens e desvantagens? Legal, uma pergunta muito bacana, isso aí. Inclusive, eu sou especialista na área tributária, é assim. Primeira coisa, a opção do Simples Nacional para a empresa em andamento, empresa em andamento, certo? Ela é sempre feita no início do exercício, ou seja, lá em janeiro. Se você optou pelo Simples Nacional lá no início de 2020, você vai trabalhar dentro do Simples Nacional no exercício de 2020, certo? Você só vai desenquadrar no Simples se você crescer muito no ano, porque o Simples tem limitações. Por exemplo, o Simples é quem fatura até 4 milhões e 800 anos, né? Isso é um ponto importante. Então, digamos que você deu um boom lá e já mudou, já no outro mês para 10 milhões de faturamento, aí você já pode desenquadrar do Simples. Isso é um ponto para esclarecer aqui. Então, assim, Albert, eu tenho a opção de optar pelo Simples Nacional, tenho a opção de fazer pelo lucro presumido, tenho a opção de fazer pelo lucro real. Todos esses regimes tributários são possíveis? Sim, é possível você trabalhar com a sua atividade de educação, com a sua escola, certo? Eu acredito que 99% das escolas do Brasil trabalham no regime do Simples Nacional, trabalham com o MIG para aquelas empresas, né? Empresas de ME e EPP, né? Que ME até 360 mil, EPP até 4 milhões e 800, certo? Existe o MEI, mas o MEI não é para a nossa atividade de educação, tá? O MEI é para ambulante, existe, é muito difundido também o MEI, mas não é o caso aqui para a educação, certo? Aqui é bem pequeno, aqui fatura até 81 mil anos, então é um faturamento em média de 6, 7 mil por mês, então é bem baixo. Informação importante essa, Até porque o MEI, se for pegar a lei do MEI, a atividade, o KINAI, a atividade de educação, ela é proibida, então, Ah, eu quero encaixar minha escolinha no MEI, não, não é possível, a não ser que você burle, ou seja, eu vejo, mas eu tenho uma escola ali que está no MEI, bem, tem alguma coisa esquisita, mas a lei, ela proíbe isso, certo? Então, assim, você, você está com o seu contador, fazer análise tributária, quanto você vai pagar no simples de carga tributária, quanto você vai pagar no presumido, quanto você vai pagar no real, é essencial, porque tem diferença, e muita, você tem que fazer essa análise, pegar o teu faturamento, pegar as tuas despesas, pegar, enfim, toda a tua contabilidade, fazer a projeção no ano todo, fazer a análise tributária, o planejamento tributário no ano todo, para você identificar quanto você vai pagar de carga tributária em cada regime, quanto eu vou pagar no simples, quanto eu vou pagar no presumido, quanto eu vou pagar no lucro real, por exemplo, todo mundo sabe que o município do Brasil existe mais de 5 mil municípios, pode ser que tenha um município que o ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, seja menor do que outro, isso é planejamento tributário, olha, em São Paulo, acontece em muitos municípios se interligar, atravessa uma rua, aqui o ISS é 3%, aqui é 5%, quanto eu vou fazer, eu só vou atravessar a rua, tem que ser analisado, tem que ser analisado todos os casos, certo? Então, o planejamento tributário é uma maneira também de economia tributária, economia de caixa, financeira, se você fizer o planejamento adequado, eu tenho certeza que você vai ter economia e consequentemente não estou te falando de pouca coisa, muita coisa, isso tanto na esfera federal, na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera trabalhista, tá? Na esfera trabalhista, porque todo mundo sabe que eu acho que talvez o peso maior de uma escola é os encargos sobre uma folha de pagamento que ele tem que pagar, né? Exatamente. Ideal, porque quando você faz um planejamento contábil, isso vai contribuir na tua engenharia financeira, com certeza. Bom, pessoal,